O que é o teu amor agora? Não há saudade nem depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Eu quero sua companhia Caminhada mesmo na direção É certo que um certo dia A vida nos separe De alguma outra exação Quero flores em vida Seu sorriso está iluminado A lágrima da despedida Não estarei por perto Para me ajudar Eu quero vir Ver a vida Quero flores Flores em vida Flores em vida Flores em vida Seu carinho para me ajudar Seu carinho para me iluminar Eu quero ir Flores em vida Tenente em vida Flores em vida стро em vida Por nosso amor Por nosso amor Por nosso amor Por nosso amor